Fala aí Manolada do YouTube, beleza? Sejam bem vindos ao canal Manolo Games, é com vocês aqui o Adilson mais uma vez, certo? Pessoal, é o seguinte, ó, vídeo feito a pedidos, beleza? Playstation 1, voltei no tempo e vou jogar o Hiding Project, certo pessoal? Vídeo feito a pedidos aí, esse joguinho aí é muito bom, muito legal, mas cara, me parece que esses jogos aí do Playstation 1 é mais difícil que os jogos do Playstation 2 E eu tô aqui na minha webcam aqui, ó, com os efeitos especiais, ó que da hora Pessoal, então é o seguinte, ó, se você é novo no canal, aproveita, se inscreve aí, dá uma força pra nós aí, certo? Curte o vídeo aí, gente, deixa um like maroto pra nós aí e comenta o que tu acha do jogo aí, ó Deixa eu ver como que é aqui, seguinte, ó, presta atenção Vamos lá, vamos lá Ó, véi O negócio aqui tem que pegar todas as bombas aqui que tu puder, ó, porque tu vai precisar Não ignora não, que tu vai precisar Olha a sonzeira que é esse jogo muito bom, muito bonito, muito bem feito Lá do tempo dos arcades, eu perdi muito dinheiro naquelas máquinas lá jogando esse jogo aqui, ó Mas enfim, né, valeu a experiência, né? Olha aí, cara, já tomei no rabicó Ó Cuidado, cuidado, presta atenção, presta atenção Aqui, ó Ó Presta atenção Presta atenção Cuidado Ah O cara também te atira de volta, né? Aqui, ó, o cara também te atira de volta aí, presta atenção Cuidado Pega logo aqui, ó Muito bem, muito bem Só pra testar uma bomba ali, né? Olha que legal Ó, cara Que porra é essa, véi? Credo Game over? Já? Nossa, fi Fala sério, véi Fala sério Deixa eu me concentrar aqui, então Pessoal, então é o seguinte, ó Vixi Vamos de novo, né? Olha lá, fiquei em sétimo lugar Pessoal, então Se inscreve no canal aí, gente Dá uma força pra nós aí E saiba, né? Nós tá precisando Nós tá precisando, beleza? Ó Deixa o like maroto lá Curte aí o vídeo Comenta Se você tiver um jogo legal Que tu acha bacana aí, ó Do Play 2 Fala pra nós aí A gente faz um gameplay aí E manda um salve ainda Certo Ó Cara, cuidado aqui, ó Cuidado aqui Nossa Sai, 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 sai Ah, tio O problema é que Esse tipo de jogo aqui, ó Não tem conversa, cara Levou um tirinho Já era Ó Nem era pra fazer aquilo, né? Mas enfim Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Ó que da hora Muito bonito Ah, cara Esse jogo é do Playstation 1 Vamos tentar passar, né? Vamos tentar passar aqui Não tá fácil, não Nó, cara Toma, na tua venta Na tua venta Caralho, cara Destruiu o cara E morri também Aí, Manolata Se inscreve no canal aí Aproveita Ó, quarto lugar Quarto lugar Muito bem Muito bem Vamos de novo, né? Raiden Project Playstation 1, galera Indicação aí Do canal aí, né? Indicação de inscrito Ó, disso Joga o Raiden No Playstation 1 lá Já que você tá fazendo O jogo De Playstation 1, né? Olha só Como que é o jogo Não dá pra jogar de 2 Também, né? Vamos lá Vamos lá, então Vamos lá Ó, saindo aqui Do meu quarto aviões, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem que pegar tudo Que puder, né? Esse tipo de jogo aqui Não tem conversa Não deixa barato, não Pega logo Pega logo Aqui, ó É complicado, né? Cuidado Pega, pega, pega 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 logo Ah, cara Ah, cara Aqui é Complicado, né? Cara Nossa, cara Mesmo eu pegando Vou concentrar aqui Gente, ó Difícil aqui, cara Rapaz, véi Tô apanhando no Playstation 1 Quem puder, hein, cara Nossa Game over Game over Hum, carai, véi Então de novo lá, né? Vamos lá Vamos lá, pessoal Vamos lá Ó, você vê aí Que não é tão simples Assim, né? De passar, ó Cara, pensa Ah, jogo antigo, né? Um solo antigo E moleza É nada, véi Moleza é tu Que não sabe jogar Não sabe feitar um ovo Ó Obrigado Vê extensão Vê extensão Vê extensão Tentar jogar com calma aqui, galera Ó Enquanto eu jogo com calma Aproveita aí Se inscreve no canal, gente Dá uma força aí Que a gente Ei, carai Que nós tá precisando, né? Acho que nós não tá, não Nós tá sim Se inscreve, é verdade Na verdade, vocês sabem, né? Que pra mim, tanto faz, né? A gente não vive de YouTube Nem nem fala por falar, né? Se inscrever, se inscrever Que não quiser se inscrever Do mesmo jeito Ha, ha Uhul É nóis, é Olha aqui, galera Ó, ó Presta atenção aí, ó Nossa Olha o cara veio por trás, cara Que cara malandro, cara Mano Você é doido, filho Ah, mas passei, né? Estágio 1 Beleza É nóis, mananada É nóis Ó Vamos lá, vamos lá Gostei Nossa, cara Ó Que foda, cara Eu não sei quantas bombas dá pra usar, né? Porque Nossa, cara Game over aqui é muito fácil, cara Muito fácil de jogar Muito fácil de morrer Mas aqui, ó Primeiro lugar, ó Pelo menos isso Falei pra vocês, ó Pelo menos isso, ó Raiden Project, pessoal Ó Vou jogar mais uma vez aqui Que é pra mostrar, né? A ideia Playstation 1 O pessoal pediu Muito obrigado Pela indicação Nossa, cara Agora acabou minhas bombas, né? Nossa, cara Nossa, cara Tá brincado, ó Tá vendo, ó Tem que treinar muito, pessoal Muito mesmo Vamos lá, vamos lá Mais uma vez aqui Última jogatina, tá, pessoal? Só pra dar o tempo do vídeo aqui, beleza? Raiden Project PS1 Jogo muito bonitinho Muito bem feito Muito legal de jogar Pra quem gosta desse tipo de jogo Só que assim, ó Cara Você vai ter que treinar Você vai ter que treinar Porque é muito... Ó Tá vendo? Você... Você... Você morre muito fácil Fácil de jogar Fácil de morrer, né? Olha aí, ó Esse cara vem cagando bomba Em cima da gente, cara Vai se lascar, meu irmão Aí, velho É o Florego do Rato mesmo Tô falando que é o Florego do Rato Ó Nossa, cara Dá um tempo Deixa eu matar você, velho Ha, ha Aê, pessoal É... Raiden Project do PS1 O pessoal pediu Tá feito o vídeo aí Muito bacaninha Muito da hora Ainda bem que eu tô gravando Esses jogos tudo no HD, né? Deixa eu quietinho lá A hora que eu precisar Tá aí, né? Certo, pessoal Raiden Project Recomendo Jogo muito bom Só que você vai ter que treinar Beleza E se você puder Se inscreve no canal aí, galera Dá uma força pra nós aí A gente tá precisando Certo? Tranquilo? Então é isso Eu vou ficando por aqui Por enquanto é só Fica um Deus abraço É nóis, mano alada Uhul Tchau, tchau Tchau it